O DB também é um partido importante nessa decisão em Teresina e o Alessio conversou com o deputado Severo Eulálio. Olha, é isso mesmo, Madeu. A gente falou com ele e aí o que ele me relatou foi que pode existir essa possível candidatura fake do PSD, porque a gente sabe que no Piauí teve uma fusão cruzada, muito bem sucedida, inclusive, e aí essa fusão poderia vir a lançar um candidato na eleição de Teresina no próximo ano, que seria o deputado federal Marcos Aurelio Sampaio. Ele já é lançado publicamente como pré-candidato, só que o deputado Severo parece não conhecer essa pré-candidatura, porque eu perguntei para ele... Vamos ver aí o print da conversa do Alessio Rodrigues com o deputado Severo Eulálio. Vamos ver aí como é que está. Bom dia, deputado. Eu sou do Meio Norte. Os pré-candidatos a prefeito estão anunciando vários apoios. Entre eles, alguns deputados. O senhor já tem sua preferência na eleição em Teresina? E aí, Severo Eulálio responde. O MDB ainda não tratou sobre o seu candidato. Alessio. E aí avou uma lacuna bem grande nessa pré-candidatura do Marcos Aurelio Sampaio, porque a gente sabe que ele não é do MDB, mas por conta dessa fusão, a gente esperava que existisse também essa aliança entre os dois em uma possível candidatura no próximo ano. O que o deputado Severo não deixou bem claro que vai acontecer. Primeiro porque ele disse que não conhece essa decisão do partido em apoiar alguém. Porque se fosse para apoiar agora previamente, antes das decisões finais, que inclusive deve contar com a decisão do governador Rafael Fonteles, a interferência do governador, ele disse não conhecer. Então assim, o MDB, no entanto, até o momento, não tem esse pré-candidato lançado. Apesar de um pré-candidato do PSD já estar sendo cogitado para a Prefeitura de Terezinha. Vamos agora a Brasília. Raniele Veloso. Raniele Veloso ao vivo, direto de Brasília. Olha ela aí, olha ela aí, olha ela aí. Olá, Raniele. Boa tarde, querida. Tudo bem? Boa tarde, querido. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Tudo bem? Uma quinta-feira tranquila aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Mas de muitas movimentações.